Boa noite, meu povo. Boa noite, meus amigos e amigas que fazem parte do canal YouTube Guaracir Delfino. Boa noite. Quero desejar para todos vocês uma semana abençoada, né? Um mês de novembro abençoado, um dezembro abençoado para todos, né? Vou deixar aqui o versículo João 4, 23. Amém? João 4, 23. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Amados, a gente sempre buscando ao Senhor, buscando a Deus, em todo momento, em todo tempo, em adoração a Deus. Em tudo que fizermos, estamos louvando, orando, sabendo que Deus está preso nas nossas vidas. É uma forma de expressar a adoração ao Senhor. Devemos estar sempre alegres, mesmo com meias lutas, tribulações, não nos animar com pandemia, crise financeira, problema familiar. Devemos estregar tudo na mão do Senhor, orar, 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 se acessar. Sempre com o coração alegre para o Senhor. E se puder, estamos sempre louvando ao Senhor, né? Eu, tudo que eu faço, eu louvo ao Senhor. Procuro louvar ao Senhor. Quero consagrar meu lar a ti, com um bom perfume para te servir, com toda minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és. Mas é assim que tem que ser, meus amados. Na rua, leva o celular, bota a música ali no fone de ouvido e vá ao meu louvor. Não é só cantar, louvar cantando, mas ouvir também. Amém? Deus abençoe a todos aí. Inscreva-se no canal Agora Cidelfino, tá bom? Deixe seu joinha lá, tá bom? Dá uma focinha lá no meu canal lá. Deus abençoe a todos aí, famílias. Grande abraço! Deus abençoe!